Oi, oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, olha nós de novo, olha meu amor De novo no pé do ovo E aí, o que você vai aprontar, meu amor? Eu vou aprontar a sopa, porque tá um frio Tá um frio danado, entendeu? Aí a necessidade é fazer sopa, mentira, que tá um calor Tá um calor danado Mas, como eu vi lá na internet, né? Ai, a gente passa vontade na internet, né? Eu vi um prato, ó, tô salivando já Eu vi um prato maravilhoso de sopa É cortado com macarrão, espaguete, pela metadezinha, com legume Ai, que belezinha, tá lindo o prato Resolvi fazer E aí, o que você vai usar, meu amor? Eu vou usar os legumes, né, que a gente já comprou Que é cenoura, batata, baroa, abobrinha, chuchu Tem vagem também, né? Tem vagem também Esse aqui é chuchu? É chuchu Esse aqui é próprio pra sopão Aí vou pôr também pimentão, que ficou no fundo da geladeira, né? Então vamos usar Tá certo E vou pôr tomate Tomate e frango desfiado, que eu vou roubar um pouquinho de Rex Não deixa ele saber, não, não conta pra ele, não Gente, e olha, agora nesse momento, faltam dez minutinhos pras nove O Requinho já papou, né, Rex? Duas vezes Já papou duas vezes, porque ele comeu a comida que o My Love deu E aí depois ele queria mais um pouco, daí eu só coloquei só a raçãozinha Sem franguinho, sem nada E ele, ó, papou tudo, né? Conversou com os amigos Conversou com o amigo dele Vai ser a gente de você Esse do papai Faz calor Leve O Kim, você quer tomar banho de piscina? É Quer? Banho de piscina, você quer? Ah, hoje tá animado, hein? É, hoje tá animado, escuta, gente, ó É ambulância, gente É ambulância A gente mora perto do hospital É Aí sempre, toda vez passa, né, meu amor? É, tem uma coisa que eu ia falar pro pessoal Que eu acabei esquecendo, meu anjo Que aí, era de alguma coisa, meu Deus do céu Que eu não lembro, que alguém comentou Que agora eu não vou lembrar o que é, meu Deus do céu O que será que é? Eu não lembro Que daí eu falei assim, aí depois eu vou falar no vídeo Não vou lembrar Deitou também, que tomou a vente Deitou aqui Eu não vou lembrar, gente Mas, nossa, eu não vou ficar nesse vento, não Tá ventando muito Eu tô, mas é que tá ventando bastante Que bom Eu não lembro, gente Né, Pipo? O que que eu ia falar? Eu falei assim, até Eu vou responder no vídeo Alguma coisa que até você falou Ou foi minha mãe que falou Que alguém comentou de fazer, de não fazer Eu falei, não, depois eu vou É que é tanta coisa, né, gente Eu falo mais com a me dá cobra E eu não vou lembrar mesmo agora Bom, mas, enfim É, eu vou comer uma bananinha A banana tá boa Faz uma década que eu não como banana, hein Faz, né, meu amor? Então, vamos comer uma banana Servido, gente Porque, olha Antigamente a gente comprava até mais banana Ah, e deixa eu falar uma coisa pra vocês É, no vídeo de ontem Eu falei da Das coisinhas que a gente mostrou, né Que a gente comprou Tudo assim E aí teve alguém ainda Que quando eu falei que eu queria comprar Aquela balancinha de mala Aí teve gente que falou Ah, você não tem aquela balança Digital, de cozinha? Aí eu falei Ah, mas são só 5 quilos, né Aí, hoje e agora Eu tava lá pensando Eu falei assim, gente Mas, peraí Dá pra pesar Porque ela tem capacidade pra 5 quilos Então A mala Eu fiquei pensando A mala vazia Ela não deve ter 5 quilos Né? O que foi que eu fiz? Depois eu vou fazer de novo Porque daí dá pra você colocar Qualquer objeto em cima Não tem aquela tábua, meu amor? Que a gente comprou? Aquela tábua Que tá o cup top Sim Então dá pra colocar em cima E tará Então ela já desconta o peso Daquela tábua E zera Então eu coloquei ela em cima Porque ela é pequenininha Deu 2 quilos 157 gramas Uma coisa assim Só a mala vazia Pesamos a roupa Um tantinho Cunhadinho que a gente colocou Deu 1 quilo e pouco 1 quilo e 400 E a outra metade Deu 800 gramas Então se a gente for somar Né? 2 e 200 Com 800 Já dá 3 quilos 3 quilos Né? É Ó 2 e 200 Da mala Mais 800 De um montinho 3 quilos É Mais 1 quilo e 400 4 quilos 4 e 400 Aí ó Tá vendo? Dá pra gente poder ter uma base Não precisa comprar balancinha não Capaz Eu não vou comprar não gente Já economiza lá no negócio Não é não? Não É assim E sobre aquele produtinho E sobre aquele produtinho lá do Pra clarear a axila Eu vou fazer o teste Mas eu só vou deixar pra fazer Depois que a gente viajar E vou ler direitinho as instruções Que horário que passa Deve ser a noite O que que você colocou meu amor? Eu coloquei sal com alho Hum O franguinho De alguém aí Coloquei nosso tempo Nossa Já subiu um cheiro Uhum Coloquei esse aqui ó Tem um monte de coisinha né É ótimo Gente já subiu um cheiro É Nossa Muito bom Maravilhoso Uhum E aí vamos deixar dourar né Mas eu posso colocar as outras coisas Eu quero uma sopa bem soltuda Tá Uhum Pra chuchar o pão Você ficou feliz com as suas roupas? Ah eu gostei Quase Que eu comprei um conjuntinho Mas daí eu não sei se eu teria coragem De sair com um conjuntinho Mas por que não? Ah não Só comprei uma parte de cima Sabe por que gente? Hoje em dia tá moda Aquela hora que a gente mostrou no outro vídeo Que a gente tava comendo Passou uns dois Eu acho que uns três rapazes de conjuntinho Sim Lá no shopping tinha conjuntinho Uma belezinha Belezinha Não é não? É Mas não sei se eu teria coragem de usar Quem sabe um dia né meu amor? Ah eu não sei Eu acho que eu usaria sim Eu tava falando pra ele assim né Essa coisa de conjuntinho Eu falei assim Meu anjo Mas a Jojo Toddynho Quando ela foi pra Disney né Esses dias atrás Ela tava no aeroporto Olha lá A gente colocando agora Aquele Sofás Aí ó Você já vira direto né Porque a vaca E outra já tá limpinho tudo né Lógico sim Tem um que não quer correr O chuchu Não quer ir o chuchu Vai o chuchu Olha que top Tá cheirando mesmo hein Ah delícia É Delícia Verdade Então a Jojo Toddynho Foi de pijama Gente No aeroporto Daí ainda falei pra maior Falei assim Meu anjo Imagina Aeroporto internacional É Pessoal correndo pra lá e pra cá Ah mas ela é celebridade Não Mas eu digo Conjuntinho não é pijama E hoje em dia tá moda Ainda mais lá Guarulhos, São Paulo Essas coisas assim O pessoal tá nem aí gente Então assim É que nós não estamos acostumados A usar roupinha assim Entendeu Diferentona É muito estampada Né meu anjo É Muito cheguei Por exemplo O My Love comprou uma camiseta Mostrei pra vocês Aquela vermelha lá Cheia de coisa Ela é bem estampadona Eu gostei Então E o legal Das peças que você devolou pra provar Você devolveu alguma? Não Olha lá E eu devolvi Todas Eu peguei sete Eu lembro que dava pra entrar com dez peças Eu entrei com sete Sendo duas Aqueles shortinhos Que daí os dois Os dois shortinhos Deu certinho Então Cinco camisetas Eu entrei com cinco camisetas Nenhuma deu em mim Isso Porque é assim gente Vou falar uma coisa pra vocês O Torra Torra Eu já prestei atenção Que o Torra Torra É assim A numeração Tamanho É completamente diferente Por exemplo Se a gente vai na Renner Ou na CEA Se eu compro uma camisa GG Ela dá em mim tranquilamente E ainda fica folgada Se eu compro GG Lá no Torra Torra Não dá Ela gruda no corpo De uma tal maneira Então tem que comprar assim X GG X não sei das quantas Sabe assim Desse jeito Então eu acho que deve ser Não é um padrão Então Mas olha gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Hoje no shopping Né meu anjo Hoje no shopping Porque a gente tá gravando A noite de segunda-feira Olha Foi uma Lástima Né meu anjo Tava geral Tá gente Isso sem dizer Que tinha loja Que não tava aberta Loja que deixou De estar no shopping Por exemplo Teve uma vez Que a gente comprou Um perfume importado É Million Que fala É Million Lembra gente Que eu tinha um Assim pequenininho Eu comprei lá no shopping E aí Aquela coisa né É caro Então demorou pra acabar Daí eu tava pensando Em já comprar outro Hoje a gente foi lá Não tem mais Fechou a loja Não tá mais lá Não sei onde que foi parar A praça de alimentação Olha gente De verdade A gente tava vendo Porque a gente não almoçou Então a gente queria almoçar É Um prato de comida Assim Com um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão Batata frita Frango Frango Trinta e poucos reais Quarenta reais Eu falei o que? Frango linguiça É Frango linguiça por quarenta reais Um pratinho Pratinho Não é nem aquele monte Que vem Não, não, não Aí a gente deu a volta A gente falou Ah vamos comer então No McDonald's Aí a gente perguntou Qual que é a promoção do dia? Aí a moça falou assim Não tinha né Ela falou Não tem promoção Aí Pronto Não é pra vocês pobres Porque o pobre é assim né Corre primeiro na promoção Aí a gente vai alegrinho lá Moça qual que é a promoção? Aí a moça pega e fala assim Não tem promoção Aí o pobre bate o cabelo E vai embora Foi isso que a gente fez Exatamente Então o que acontece Daí ele já ficou já chateado né Porque a gente deu volta A gente volta E não tinha nada Nada assim Aí eu falei Aí eu falei pra mim Eu falei Meu anjo O carro tá no estacionamento O carro tá no estacionamento mesmo aqui do shopping Vamos comer na esquina Vamos comer lá fora Porque daí o que acontece Pode deixar o carro no estacionamento E vamos procurar um lugar pra comer Aí saímos Só que daí isso já tava armando a chuva né Com relâmpago Com ventania Gente tava ventando bastante Quando saímos do shopping Só atravessamos Tinha uma lanchonete lá Que vende suco Lanche Essas coisas Eu falei assim Vamos aqui Aí encontramos aquele lanche Por R$17,18 R$17,18 E o mesmo lanche Lá no shopping R$30,40 Ah turma E às vezes bem menor Aí ele falou assim Vamos comer aqui mesmo Aí o que aconteceu Aí a gente ficou pensando E aí agora O que a gente faz Aí eu falei Vamos pagar lá né O estacionamento E vamos lá na cidade Porque assim É já na cidade Mas tem que descer a rua Barão né Um pouquinho É que eu falar assim Não dá pra ter noção de distância Mas não é longe Aí pensamos Vamos Só que já era gente Três e pouco da tarde Os estacionamentos no centro Eles só ficam abertos Até às cinco horas da tarde Aí eu falei assim Bom Como a gente vai Entrar na loja A gente vai olhar Vai demorar Então Vamos deixar no shopping O carro E a gente desce a pé Só que daí Eu já tinha pago Paguei o estacionamento Aí eu perguntei pro rapaz É Quanto tempo mais A gente pode ficar Aí ele foi Olhou lá no sistema Isso era três e meia Mais ou menos Ele falou Ó Vocês podem ficar Até seis e quarenta Opa Temos tempo ainda Suficiente Só que nisso A gente desceu a pé E o tempo Aquelas nuvens Tudo Armando né Mesmo assim A gente foi Aquela ventania E a gente rezando Pra que não chovesse Bom enfim Chegamos lá no Torrató E aí de cara My Love já gostou Daquela camisa Que eu comprei Na verdade ele queria aquela Só que daí chegou lá O rapaz Que trabalha lá O Rafael Com a Karin Karin A Karin Karin Beijo de novo Pra você Aí ela começou A reconhecer a gente Né Que assiste aqui Os vídeos Tudo Aí conversa vai Conversa vem O rapaz começou A mostrar umas roupas Aí a gente se interessou Por fim Fazia tempo Que eu não comprava lá Aí a gente Resolveu comprar lá Saímos de lá A gente ia comprar Né Protetor solar Tudo Saímos Aí começou a chover Aí fomos numa lojinha lá Compramos um guarda-chuva Bom Um guarda-chuva bem forte até Porque o guarda-chuva nosso Ficou dentro do carro A gente nem pensou nisso De pegar o guarda-chuva E levar Olha só pra você ver E o guarda-chuva no carro E fomos Daí voltamos Com aquela sacola aiada E chovendo Chovendo Mas não tava aquela chuva forte Mas tava aquela chuva Que não para Né meu anjo Uhum E pegamos Aí chegamos lá No estacionamento Aí fomos no sítio verde Pra comprar algumas coisinhas E chovendo Voltamos E foi aquilo que vocês viram lá No outro vídeo Entendeu? Aí agora o que nós vamos fazer Nós vamos fazer a sopinha Nós vamos jantar E ó Daqui a pouquinho já tem Big Brother E assim a hora passa Que eu não vejo Igual eu falei E volto a falar Tá turma Essa semana Né Não vai ter aquela live Do canal Deu o que falar Dá 5 horas da tarde Inviável Amanhã tem a Tati Que vai fazer o cabelo Ela vai vir às 3 E temos outras coisas Pra resolver também E aos pouquinhos A gente vai atualizando Vocês também Da viagem Que já tá quase Tá gente? Falta poucos dias Pra vocês descobrirem Eu vi até um comentário De uma amiga aqui Que falou assim Nossa, mas pra que tanto mistério? Gente, calma Vocês vão saber Pra onde a gente vai Tem gente até que falou Será que é uma viagem internacional? Não, gente Só pra vocês saberem É uma viagem pra Bahia Só que a Bahia é grande Tem vários pontos turísticos Legais De várias cidades Então nós vamos Decidimos lá pra Bahia E tem muitos lugares Por exemplo Ilhéus Tem Salvador Tem o que mais? Tem aquele lugar lá Que gravaram a Tieta Ai, gente Pontal do Agreste Acho que é Pontal Não, Pontal da Areia É Alguma coisa assim, né? É Tem tudo isso, gente E a gente quer ir em um lugar Assim, bem diferentão Sabe? Assim, vamos ver Como que vai ser E... Aí vocês vão ver direitinho Tá? Passo a passo E conforme eu vou gravando Eu vou editando E aos poucos, tá gente? Porque a gente Não sabe como vai ser a internet Também do lugar Então pode ser que atrase Eu já vou até avisar isso também, tá? Pode ser que atrase Algum vídeo Né? Vamos supor Normalmente eu posto lá Entre 8 e 20 8 e 30 Às vezes Se atrasar Eu sempre aviso vocês Através dos stories Lá no Instagram Né? Que eu sempre comunico Falo, gente Olha, o vídeo vai atrasar hoje A gente vai postar um pouquinho mais tarde Mas a gente vai estar colocando, tá? Então acompanha a nossa viagem Pelo menos faz companhia Vamos levar vocês Aí teve alguém que falou assim Grava a reação do My Love no avião Na verdade eu acho que ele vim gravar a minha É a sua E você que é ator de novela Ai meu Deus do céu Na verdade eu Eu quero ir na janelita Ele vai na janela mesmo, gente Ele vai na janela porque eu não tenho coragem não Eu não tenho coragem E olha, quem foi que falou mesmo? Foi o Wallace, né? Tava conversando no dia que a gente foi lá no aniversário E o sábado Aí ele tava falando que o melhor lugar pra ficar É no corredor Porque se você der um piriri pra ir no banheiro Você não precisa sair lá da janela Passar, porque são três Normalmente são três poltronas, né? Até o corredor E pra poder pedir licença Porque, ai gente A pior coisa que tem mesmo Nossa, meu Deus Eu lembro quando eu trabalhava Lá no hospital Que eu ia de ônibus, né? Sempre Eu sentava assim Eu saia do ponto final, né? Lá do bairro nosso Então, tava vazio Eu já sentava no lugar estratégico Eu nunca sentava na janela Eu só sentava no corredor E lá do lado da porta Embora saísse do bairro vazio Até chegar no ponto que eu ia descer Lotava o ônibus Então, assim Era só levantar Apertar o botãozinho E já descer na porta E às vezes tinha que pedir licença Né? Porque daí o povo ficava de pé assim Muita gente entrava Mas... Agora já pensou no avião? Será que você vai sentir vontade no banheiro? Não, não sei Eu vi um vídeo de uma mulher Que ela tava viajando pela primeira vez Com os filhos dela E os filhos ficam sentadinhos lá Com alguém responsável E ela queria gravar tudo dentro do avião Ela foi lá no banheiro Enquanto tava voando, né? Pra poder mostrar como que era O vaso sanitário Como que era tudo lá dentro Eu não quero ir não, gente Eu quero sentar minha bunda Naquela poltrona, entendeu? E levantar quando a gente descer Se Deus quiser Pai poderoso Né não? E vai dar tudo certo Mas como eu disse pra vocês Eu vou tomar um Um maracujina Pra eu ficar bem tranquilinho Tranquilinho, tranquilinho A sopa já tá ali, turma Depois quando estiver prontinha A gente já mostra pra vocês Agora que os legumes estão macios Olha que sique Tá vendo? Tempero acertado Ai, que delícia Tá bonito, hein, meu amor? O franguinho desfiadinho Eu vou pôr um pouquinho de espaguete Partir no meio Certo? Esse é o número nove Que a gente costuma comprar aqui em casa Parte ele no meio Olha só Eu acho que esse é o suficiente, né? Já é o suficiente? Já Eu vou pegar só no pouquinho Assim, ó Senão vai ficar muito igual Ai, mesmo Aqui, ó Só mais assim, ó Aquela fitinha assim, ó Aí, ó Uhum Só Aí, ó Já põe aqui também Bem Vai derreter Maravilhosamente Daqui a pouco tá pronto É Vamos lá Sobete pronta Olha que linda que ficou, turma Deixa eu dar uma mexidinha aqui pra ver Olha Ah, bem sopuda, ó Sopudérrima Ó Nutritiva Iva É isso aí, ó Tá vendo? Ai, a água na boca não para, gente Ó Vamos lá É assim mesmo que eu vi, ó Com macarrão Legume E top das galáxias Cevinho Onde foi que você viu mesmo? Ah, eu vi acho que no Facebook Sabe aquela página Que mostra sopas? Ah Foi lá Tá vendo, gente? A gente vê as coisas e dá vontade de comer E dá vontade É, inspiração, né? É Vou tirar pro meu amor Amor Vou tirar a abobrinha Abrinha Ai, tá cheirosa, turma Tá Sabe aquele cheirinho de sopa mesmo? Gostosinho Ai, que top Cenourinha Que ele gosta Ai, cardinho Tá ótimo, amor Tá bom E vamos provar Gente do céu A gente tá cansado Tanto Parece que não, mas Nossa Hoje nós ficamos tudo uriçada Uriçada Ai, meu Deus Mas faz parte, né? Olha só Vamos lá ver Vamos ver, gente Servidos Olha lá Vamos ver Um, dois, três e Vamos ver Nossa, meu amor Tá bom Quer pão? Não Olha quantos pães Tem aí Ai, eu gosto de comer sopa com pão De dentro aí Pega mais Vem aí Vem aí Vem aí Pega mais Deixa eu tirar aqui Vocês são servidos, gente? Olha a nossa falda do carro Eu já ofereci Você já ofereceu? Já Ah, então já tô oferecendo também Hum Tá quente, né? Uhum Também era um calor desse Só nós mesmo, né, gente? Começou Tá vendo? Por isso Nós estamos uriçada E aí? Tá bom, né? Bom, viu? Ai, tá gostoso Gente, mas a gente vai comer lá na sala A gente veio aqui só pra clare... Ó, pãozinho, ó É, porque aqui tá... Tá clarinho Ó Eu queria assim mesmo, ó A cor amarelinha, né? Desse jeito, né? Ai, que delícia Como que ela fica amarelinha? As minhas ficam mais escurinhas Acho que é porque eu coloco beterraba, né? Eu coloquei... Como que chama? Duas colheres de... Daquele amarelinho Curry? Não Açaprão Ah, você colocou? Uhum Tem pequenininho Só pra dar cor Ou é... Ou você colocou... Coloral Coloral vermelho É vermelho, é Hum Ah, entendi Então vamos papar, gente, ó Servidos mais uma vez Tchau Tchau Tchau